Durante essa semana, os alunos da Rede Pública Municipal recebem a visita do projeto Aulas de Energia, iniciativa da Secretaria de Educação e a Neoenergia Electro. Junto às escolas municipais, que trará a oportunidade de mais de 500 alunos estarem visitando a unidade móvel, que traz todos os experimentos relativos desde a geração de energia, todo o caminho, o percurso que essa energia faz até chegar à casa do consumidor. Dentro da unidade móvel, equipada com animações, que funciona como um ponto de controle, elevando a atenção e direcionando... jogos. Vai, Sofia! Vai, Sofia! Vai, Sofia! E experimentos. O nosso corpo, ele é condutor de energia elétrica. As crianças aprendem sobre a conscientização do uso da energia elétrica. Então, são experimentos que trabalham a conscientização do consumo eficiente e, com certeza, trarão muitas mudanças de hábito que farão toda a diferença aí na vida da criança. Evitando desperdício de energia, a parte ambiental com resíduos recicláveis e, o mais importante também, que eles possam compartilhar com as famílias, multiplicando as informações aqui recebidas. Com duração de 25 minutos, as aulas intercalam teoria e prática de forma lúdica para os pequenos. São vários testes e jogos lúdicos que acontecem, trazendo experimentos que possam trazer a realidade da energia elétrica para as crianças.